A paz do Senhor amadas, boa noite, sejam muito bem-vindas no nosso meio, mais um culto mulher bela e esse culto tem sabor de mãe, amém? Esse culto tem sabor de mãe, pra mim, pra você, pras futuras mamães, pra todas nós mulheres que estamos aqui, pra todas nós mulheres que temos o ministério da maternidade, o ministério de mãe, esse é um lindo e um grande ministério que foi dado por nós através do nosso Deus, amém? Vamos ficar em pé e você que veio aqui hoje para ser abençoada, para receber uma palavra de Deus, para Deus ministrar o seu coração através dos louvores, para Deus ministrar o seu coração através da palavra, para Deus ministrar o seu coração através de lindos brindes que nós temos aqui pra ofertar pra você, pra ficar mais bela ainda do que já é, todas nós mulheres somos belas e cada dia ficaremos mais belas ainda, então nós estamos aqui para ser agraciada pelo nosso pai, para que o mimo dos senhores esteja sobre nós, amém? Como é gostoso nós mulheres termos um momento para nós, não é verdade? Então esse momento agora, ele é ímpar, ele é pra mim, ele é pra você, esquece da sua casa, fala Deus, fala Deus, toma conta da minha casa, dos meus filhos, do meu esposo, tudo que pertence a mim, eu entrego a ti neste momento, para que eu possa me ligar no teu reino, para que eu possa te ver, para que eu possa te sentir, e para que eu possa sair daqui, uma mãe, uma esposa, uma filha, melhor do que eu fui ontem, e hoje, novas coisas, Deus vai fazer na minha vida, amém? Estende as suas mãos aonde está a sua casa, e abençoa a sua casa, nosso maior ministério, é a maternidade, é ser mãe, esposa, filha, vamos abençoando a nossa casa nesse momento, e nós vamos desligar de tudo aquilo que estiver roubando a minha mente nesse momento, Jesus, nesse momento ó Deus, nós apresentamos a ti, como ações de graças ao Senhor, pela vida de cada mãe que entrar neste lugar, este culto ó Deus, para louvor e para adoração do nome do Senhor, fala conosco ó Deus, precisamos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz, queremos ó Deus, ser visitada pelo teu Espírito nesta noite, fala conosco ó Deus, começa a falar conosco ó Pai, através do louvor, no nome santo de Jesus, e abençoa essa equipe ó Deus, que ela receba do trono da graça, uma unção renovadora, uma unção de poder, uma unção de graça, uma unção de alegria, e que todas nós ó Deus, possamos sair daqui encharcadas da gloriosa presença do Senhor, obrigado ó Deus, obrigado por mais um dia das mães, que o Senhor deu para cada um de nós, obrigado pela nossa vida, obrigada pela nossa saúde, obrigada por tudo ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amadas, quem está aqui que é mãe, que não recebeu um papelzinho? Isto, nós começamos dizendo, vem cá Cátia, nós começamos dizendo que esse culto tem sabor de mãe, não é verdade? Então para nós começarmos, nós vamos fazer agora e no final nós teremos outros sorteios, mas agora para começar com o sabor de mãe, nada melhor do que sermos presenteados, amém? Então a Cátia vai dar uma coordenada aqui para nós e nós já vamos fazer um sorteio de alguns brindes nesse momento, amém? Paz meninas, tudo bem né? Então quem não recebeu o número ainda, levanta a mãozinha aí que as meninas vão entregar rapidinho para você, isso. Vamos ver quem está ganhando muito, eu queria que as líderes de equipe, que ele é líder de equipe que está aí, rapidinho aqui, Mara, as líderes de equipe, dão um pulinho aqui rapidinho, Luzi, Mara, vamos me ajudar aqui, vamos lá gente, olha, olha o sorteio, hein? Levanta a mãozinha aí para receber um presente. O número 4, quem é o número 4? Número 33, quem é o número 33? Número 33? Isso, 33, vem receber o presentinho. Número 47, cadê a mamãe? Aê, 47, Andréia. Número 49? 49? 49? Não veio a 49? Aê, Fátima, 49. Número 11? 11? Quem é o número 11? 11? Quem é o número 11? Bora gente, olha aí para o 11, é o número 11 aí. Número 20? 20? Vamos sacudir aqui, né gente, olha. A mãe da Camila está toda para pagar um presentinho aqui, olha. Número 10? Número 10? 11? Ah, meu Deus, a Amara. 11, a Amara aqui, olha. Está comendo mosca ali, a Amara. Número 19? 19, gente, quem é 19? Olha a equipe aí, hein, de repente tem alguém da equipe. Ah, 19, Lu. Quarenta e oito. Quatro, oito. Quarenta e oito. Vinte e dois. Vinte e dois. Passou perto? Vinte e dois. Cadê? Aqui é? Vinte e dois. Aê, vinte e dois. Cinquenta e oito daqui, olha. Distribuindo presente aqui, olha. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Vem cá, irmã. Número 7. Olha lá, olha, irmãzinha, ali é 7. Mais três, hein, gente? Vinte e cinco. Êêêê! Mamãe do ano! Mamãe do ano! Vinte e cinco. Número 32. E o último, hein, gente? Esse é o último de agora. Daqui a pouco, mais alguns, tá? Trinta e dois. Peraí. Agora, olha. Um patrocínio aqui, hein, gente? Buana Jeans. Está aqui, ó. Uma bolsa, hein, da Buana Jeans, tá? Buana Jeans. Vamos lá. A bolsa, hein? Vamos ver o que é a bolsa, hein? Quem quiser ser revendedora, também é só procurar. O cartãozinho aqui. Cinquenta e um. A bolsa da Buana Jeans. Cinquenta e um. Aêê! 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 Se quiser o cartãozinho, depois é só pegar, tá? Então, daqui a pouco, nós vamos ter mais sorteios, tá bom? Guarda seu número, hein? Glória a Deus, Deus nos abençoou com muitos brindes. E aí, mais no final, nós só ficamos mais, amém? Vamos lá, meninas. Agora vamos adorar o Senhor. A paz do Senhor, amém? Animadas, com os brindes? Nem todas, né? Mas tem mais, né, Kátia? Depois. Amém. Muito gostoso estar na casa do Senhor, né? Em plena segunda-feira, louvando e adorando o nome dele. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Quem trouxe, quem não trouxe, puder compartilhar. No livro de Cantares, no capítulo 2. No finalzinho do versículo 10. Cantares, capítulo 2. Na segunda parte do versículo 10. Cantares, o Cântico dos Cânticos, uma declaração de amor. Opa! O título desse capítulo é O Amado. Levante-se, minha querida. Eu gostaria que você, nessa hora, pode abaixar um pouquinho, né? Você, nessa hora, se concentrasse nesse texto e pensasse que é um convite do Senhor Jesus te chamando, mulher bela, querida, minha noiva. Eu te trouxe aqui, nessa noite, para você ter um encontro comigo. Para você me louvar, para você me adorar, para eu te presentear. Eu tenho boas surpresas para você. Você acredita nisso? Amém? Que o Senhor tem boas surpresas para a sua vida? Então receba, recite esse versículo com toda a sua alma, recebendo do próprio Senhor uma declaração de amor. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos e as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Amém? Olha o Senhor falando pra você, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Que declaração linda, gente. Quem já recebeu essa declaração aqui hoje? Eu não recebi, não. O meu está aqui, eu não recebi ainda, não. Se alguém já recebeu, privilégio. Mas olha, Jesus está falando pra você. Eu quero ouvir a sua voz, sua voz é suave, o seu rosto é lindo. Quando olha pra sua irmã amada aí do lado e fala, sua voz é suave, seu rosto é lindo. É Jesus que está falando isso, não é a Morgana, não. Amém? É tempo de adorar. Então o Senhor, agora pode dar uma ajeitada. O Senhor quer ouvir a sua voz. Vamos cantar essa canção? Essa canção que declara exatamente esse texto que nós lemos. É tempo de adorar. Aleluia. Com toda alegria, com as palmas e júbilo diante do Senhor. Amém. 1, 2, 3, 3, 4, 7, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E Ele vem saltando pelo ponte Com olhos de fogo que perdeu o ventre Toma-me de um amor só Com sua voz e força para fazer Vem amar a vida Vem me encontrar Faz ouvir a Tua voz Pois já é tempo de cantar E Ele vem te encontrar Vem me encontrar Faz ouvir a Tua voz Pois já é tempo de adorar Faz ouvir a Tua voz Pois já é tempo de adorar O inferno já passou E a viveira está em cor O perfume enche a terra Eu sou o meu amado E o meu amado é meu Ele vem te ver Vem amar a minha Vem me encontrar Vem me encontrar Faz ouvir a Tua voz Pois já é tempo de adorar Faz ouvir a Tua voz Pois já é tempo de adorar Mesmo tutorial Vem me Volunteer É maravilhoso É maravilhoso Seu nome é Santo de Israel Seu nome é Santo Seu nome é Santo de Israel Seu nome é Santo Seu nome é Santo de Israel Seu nome é Santo Sampu, Sampu de Israel 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 Sampu de Israel Sampu, 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 Sampu de Israel 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 Se lugar, tu és real Vou me entregar totalmente Teu toque, abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender O que você precisa entender esta noite? Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha ponte Minha colheita, minha herança Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente Se entregue totalmente Sem reserva, meu Senhor O teu toque, abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha ponte Que toda a vida Que toda a vida Que toda a vida O teu toque, abri os olhos do meu céu E sacrificar aquilo que me custa E sacrificar aquilo que me custa E sacrificar aquilo que eu te causo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A minha ponte é o teu amor Minha corrente é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha ponte é o teu amor Minha corrente é o teu amor Minha herança 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 é o teu amor E sacrificar Aquilo que me custar Tu me ignorar Ele está envenenando os seus ouvidos Para te ouvir Aquele amor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a siena Seja mais te conhecer Tu és minha fonte Minha boneca Me encontrará Deus me iluminar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu me ignorar E ter Deus ouvi Ao teu favor Mas fale um dia No centro do teu querer E toda a vida Que jamais te conhecer Tu és minha fonte Vou te ouvir Minha boneca E querer Alcançar Se o lugar Tu és real Não se encontrar Se você quiser Eu vou te ouvir Vão te ouvir Que te ouvir Eu vou te ouvir E você vai ter Elas você vão te ouvir Vamos nos assentar um pouquinho, amada Eu gostaria de conhecer quem hoje nos visita nesta noite E aí eu vou pedir para que se coloque de pé Toda mulher que está aqui neste lugar E está nos visitando, seja pela primeira, pela segunda, pela terceira Ou por diversas vezes Existe alguém aqui nos visitando nesta noite? Glória a Deus Aleluia Deus é muito bom Antes de tudo eu gostaria de honrá-las Dizer que é muito importante não só para nós a tua presença A presença de cada uma de vocês Como também para o Senhor O Senhor marcou esta noite para encontrar com você, amada visitante Seja muito bem-vinda e aproveite ao máximo desta noite Vocês são muito bem-vindas em nosso meio E eu gostaria de pedir a vocês que neste momento Quem tiver de posse do celular O pessoal está com o celular aí? Vamos então mandar para os nossos grupos Dizendo que nós estamos online É isso? Estamos online, né? Vamos mandar para as nossas amigas Para as nossas irmãs Para o grupo lá da cela Alguém não pode vir Para estar assistindo online Porque eu creio Eu tenho certeza Que a palavra que está administrada nesta noite Vai impactar muito o meu coração E o coração de todas nós E você que está na internet Você é muito bem-vinda Seja bem-vinda Desfrute da mesma graça Da mesma unção Do mesmo Espírito que está aqui nesta igreja Que seja sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre o seu lar Sobre o seu quarto Mulher, mãe Nós queremos alcançar também o teu coração nesta noite Amém? E agora, queridas Nós também vamos aproveitar E vamos fazer um momento Que é um momento De entregarmos o dízimo e a oferta ao Senhor Você não precisa de abrir a sua Bíblia Mas em 2 Coríntios 9, 6 e 7 Diz assim E eis que afirmo Aquele que semeia pouco Pouco também seifará O que semeia com fartura Com abundância Também seifará Cada um contribua segundo o proposto no teu coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama quem dá com alegria Amém? Então, se você veio hoje preparada Se você hoje quer vir com alegria Depositar no altar do Senhor Uma oferta de gratidão Por esta noite Por este dia das mães Que você teve o privilégio de passar com o seu filho Com sua mãe Vem aqui na frente Agradecer ao Senhor Por este privilégio De poder honrar Na casa do Senhor Com suas primícias Amém? Vamos ficar de pé E as meninas vão cantar E você pode vir aqui à frente Com alegria E você pode vir aqui à frente Aleluia! E as meninas vão cantar 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 Aleluia, te adorarei Por tudo que é Tudo é bom Tudo é bom Tudo é bom Tudo é misericórdia pra sempre Tudo é bom Tudo é misericórdia pra sempre Todos os povos te exaltarão De geração, de geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Deus é bom Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Amém. Amém. Eu vou chamar a Tartiane pra vir aqui fazer essa oração pra nós. Amém. E aproveitar e apresentar a Tartiane. Quem vai no Congresso Mulher Bela? Amém. A Tartiane é a nossa líder da recepção. Então, nós não vamos ter problema no credenciamento. Porque muitas vão chegar bem cedo ou vir durante o dia. Não é, Tartiane? A Tartiane está convocando vocês pra vir durante o dia pegar as pulseirinhas pra gente não ter fila no credenciamento. Então, se der algum problema na sua inscrição, quem você vai procurar? Tartiane. Amém, amados. Vamos orar? Feche seus olhos. Amém. A presença do Senhor é real neste lugar. Amém. Nós podemos sentir a presença dEle nesses louvores. Nós cremos que Ele ainda fará muitas coisas em nosso meio. Amém. 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 Deixa Deus ministrar o seu coração, aquieta o seu coração, aquela dor, aquela tristeza, o desânimo, a desesperança, Deus quer ministrar o seu coração. Ouça Deus nesta noite, Deus te trouxe aqui com propósito, Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, Ele marcou esse encontro com você, Deus vai falar ao seu coração e você vai falar ao coração de Deus. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo, é azul, há esperança, É só olhar no olhar de uma criança, sorrir de uma mulher que deu amor. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo, é azul, há esperança. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo, é azul, há esperança. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo, é azul, há esperança. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo, é azul, há esperança. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo, é azul, há esperança. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo. Não é tarde, mas para se sonhar, o céu é lindo, é azul, é azul, há esperança. A esperança Este olhar No olhar De uma criança O sorriso de papai Que deu a luz Ouvirei testemunhos Cidados homens que venceram Ouvirei os cegos Ouvirei os sonhos Que marcam Toda uma geração Não é tarde 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 Minha força Sente o tempo Que faz e vai Minha fé Está bem O impossível Minha esperança O invasão Meu coração Não quer parar Tudo é tarde Não é tarde Não é tarde Não é tarde Para si Seja Não é tarde Meu coração Não é tarde Novo Não é tarde Sonhar em tudo que os sonhos vivem Não resistirei Minha força vem te envelhe Fazendo nada que valeu a mim Minha fé está em tudo impossível Minha esperança te vai dar Teu coração não quer parar Tudo que está me perguntando Minha força vem te envelhe Fazendo nada que valeu a mim Minha fé está em tudo impossível Minha esperança te vai dar Teu coração não quer parar Porque é tarde, não é tarde Para se sonhar Senhor, o Senhor é maravilhoso, Deus Nós declaramos essa noite que em Ti está a nossa esperança Em Ti está a nossa confiança, Deus Porque o Senhor sabe de todas as coisas O Senhor sabe o que é melhor para cada uma de nós aqui presente Só o Senhor tem controle nas Tuas mãos, Deus E nós estamos aqui de joelhos rendidas à Tua vontade Rendidas ao Teu querer, Deus Nessa noite, por toda a nossa vida Nós declaramos que estaremos assim, Deus Neste lugar, aos pés da luz Aos pés do Senhor Jesus Somente para ouvir a Tua voz, Deus A Tua voz nos guiando A Tua voz nos conduzindo, Deus Pelos Teus caminhos, Senhor Obrigada por essa noite, Deus Você, mulher, pode se levantar agora Pode ser assentada na sua cadeira E abra o seu coração Escute o Senhor nessa hora E veja o cuidado do Senhor Com cada mãe aqui presente Nós preparamos uma homenagem para as mães A equipe de artes E que o Senhor fale Que o Senhor possa mostrar o amor Para com vocês nessa noite E o cuidado dele Amém? O Teu amor gera confiança Eleva sempre ser Tua criança Me confortando nos Teus braços E hoje ainda ouço as Tuas frases As palavras na minha vida Apesar de palavras fortes Que eu sempre entendi Oh, mãe Lembre-te as vitórias São os frutos Diz uma oração A sua loucina É bem maior Uma oração E ninguém consegue dar É o que Teus braços me cederão Com amor Maior E minha gratidão Me sigo muito aqui Guardado no Seu peito Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor E protege O teu coração Às vezes se querer Percebo do Seu jeito de ser Cuidado mais que especial Um jeito de amar E que as tuas frases Não sei lhe encarce Percebo do Seu é star E um abração Que Deus consegue dar O que os braços que se deram Um amor maior Que vive a gratidão Me sinto um desafio Guardado no seu peito Deu a conta e protege o meu coração Às vezes sem querer Percebo no seu jeito de ser Cuidado por nós de especial E o jeito de amar Não sei em vão O que os braços que se deram Te sentem o desafio Guardado no seu peito Eu acordei, protege o meu coração Às vezes sem querer Percebo do meu jeito de ser Cuidado mais que especial Jeito de amar, não sei qual Eu sinto um desafio Guardado no seu peito Eu acordei, protege o meu coração Às vezes sem querer Percebo do meu jeito de ser Cuidado mais que especial Um jeito de amar, não sei qual Cuidado mais que especial Um jeito de amar, não sei qual Não sei qual Glória a Deus Amém, glória a Deus Lindo, né? Todo louvor, toda honra e toda glória É para o Senhor Jesus, viu? Para a nossa alegria, os talentos Vida que Deus vai concedendo Aos jovens, as crianças Para estarem servindo ao Senhor Então é motivo de muita alegria Nos nossos corações Amado, nós vamos agora ministrar a palavra Ao Senhor Deus vai usar poderosamente A palavra que Jesus disse Quando ele estava No meio de uma multidão Presta atenção, amada Jesus estava passando Havia uma mulher Que estava sofrendo Há muito tempo E ela então Tomou uma iniciativa Já cansada do seu sofrimento Ela toma uma posição Determinada E vai lá e toca Nas vestes de Jesus Até aí tudo bem Ela se autodeterminou Quero crer naquilo que Deus está fazendo Mas Jesus se volta Para o meio dos discípulos E diz assim De mim saiu poder Aleluia A mensagem que Deus quer Para o nosso coração É isso Você precisa Permitir Que Deus toque A sua vida Nesta noite Aonde você mais precisa Então ele vai dizer assim De mim Saiu Poder Amém É isso que Deus quer fazer Nesta noite Nada mais Além disso Saindo o poder Da vida dele Ele faz a obra Que ele deseja fazer Vamos convidar Fabrícia Nossa amada irmã Missionária Mulher de Deus Mãe de dois filhos Esposa Dona de casa Lava a pasta A cozinha Olha os propósitos Do Senhor Se realizando Gente Essa é a vida da mulher Ela pode trabalhar Não tem problema não Mas ela tem uma outra carga Em casa Que é uma bênção Não é isso Fabrícia? Deus vai usá-la Amado Você pode levantar Suas mãos Abençoadoras E trazer para cá A bênção Da graça Do trono Para a vida dela Amém? Então vamos olhar Pai o Senhor é bom O Senhor nos ama O Senhor cuida E tem cuidado De cada um de nós E nós estamos aqui Nesta noite Para adorar o teu nome Para exaltar o teu nome Para dizer que só o Senhor É Deus na nossa vida E nós queremos O Senhor Juntas louvá-lo Juntas aprender contigo Juntas nos deixar Ser conduzidas pelo Senhor Juntas sermos tocadas Pelo teu Espírito Santo Pelo teu Espírito Santo Nesta noite Usa tua filha Fabrícia Pai Como um canal Da tua glória Canal da tua presença Um canal Que vai ministrar Nossas vidas Nesta noite Nós a colocamos Dentro das tuas mãos Confiamos Porque o Senhor É Deus Para fazer Infinitamente mais Além daquilo Que pedimos Que pensamos Que desejamos O Senhor Fará muito mais Cremos assim E assim será Em nome de Jesus Amém Amém Pai e Senhor Queridos Amém Para mim é um privilégio Poder estar aqui Nesta noite Apesar da correria Porque Minha rotina É bem puxada Aquelas que não me conhecem A Nirinha falou Eu sou mãe De duas crianças Uma delas Tem necessidades especiais Então 24 horas do dia Full trabalho com ele Tanto que De ontem para hoje Ele dormiu Duas da manhã Eu acordei às cinco Depois voltei a acordar às sete Fisioterapia Cozinha Dar remédio Então uma loucura E esses dias Eu falei Dimi Como é que eu vou fazer Porque eu vou ministrar E a Moriá E Mateus Com quem vai ficar E ele disse Não tem problema Deixa o leite Que eu me viro com os dois O leite da Moriá Que ainda está amamentando Que ela tem quatro meses Então eu quero agradecer Meu esposo Pela coragem De ficar com os dois Porque a gente Que é a mulher da conta Eu fico com os dois Cozinha Do banho Do peito Mas o homem A gente sabe Que é mais complicado Então hoje Ele foi corajoso De assumir As duas crianças Que Deus abençoe Que os anjos Estejam ajudando A terminar bem E ter duas crianças Não é fácil Então mais Uma criança especial Eu falei Meu Deus Será que eu consigo Chegar lá E cheguei Atrasada Mas cheguei Vi que as irmãs Já estavam aflitas Que eu passei A mensagem Para a leite E falei Vou atrasar Ela achou Que eu ia chegar Às nove Mas consegui chegar Uns dez minutos Depois Quinze Não sei Esses dias Eu estava Tão atordoada Com o filho Quem é mãe aqui? Quase todas É fácil Criar filho? Não Gente Que canseira E eu sei Que todas Vocês que são mães Talvez já tenham Filho grande Tem um momento Que a gente Está assim Meio que Por mais que você Ame o seu filho Você está assim Ai meu Deus Queria férias De filho, de marido De casa, de panela De tudo mais E esses dias Eu estava chorosa Eu falei Dino Eu não estou aguentando Eu estou tremendo Meu olho está paquerando Você já virou O olho paquerador? Aquele que pisca sozinho Dizem que é estresse E eu falo Meu olho paquerador Não para E eu estou piscando Toda hora E eu falei Eu preciso de descanso Eu queria pegar um ônibus E ir sem rumo Para algum lugar E ficar olhando paisagem E me falo Amor Por que você não faz isso? Porque o homem não tem problema Você pode ir Mas leva as crianças Aí fica difícil descansando Mas também É uma alegria ser mãe Sempre sonhei em ser mãe E Deus me deu esse privilégio De ser mãe de duas crianças Aprendendo de forma diferente Com a maternidade Com o Mateus Mesmo assim muito feliz E hoje o tema é sobre Mãe Uma história de amor Então vou convidar você A ver sua Bíblia No livro de Isaías Capítulo 49 Não se preocupe Que eu vou tratar De ser bem rápida Isaías 49 Capítulo Versículo 15 Todas encontraram? Amém Diz assim a palavra do Senhor Acaso Acaso Pode uma mulher esquecer-se Do filho Que ainda mama De sorte Que não se compadeça Do filho Do seu ventre Mas ainda Que esta viesse A se esquecer dele Eu todavia Não me esquecerei De ti Lendo esse texto Fiquei pensando Sobre o tema Mãe Uma história de amor E vejo aqui Que Deus Compara O amor de mãe Ao amor que ele tem por nós Porque ele diz Pode uma mãe Se esquecer Do filho Que ainda mamenta Então ele fala De um amor Que é tão profundo Que uma mãe Jamais esquece De um filho Jamais deixa de suprir A necessidade de um filho Então ele faz Essa comparação Ele diz Se todavia acontecer Se todavia acontecer Eu não esquecerei de ti Então ele faz Uma comparação Com o amor dele Esse amor Que é profundo Esse amor Que não se explica Quando a gente é mãe Desde o ventre A gente já começa A nutrir Um sentimento Pelos filhos Que é inexplicável Eu por exemplo Sonhei muito Com a gravidez De Mateus Planejei Fui na médica Mas a Moriá Não foi planejado Como eu tinha Muita dor de cabeça Por causa de anticoncepcional Eu fazia tabelinha E um dia quis fazer Uma gracinha Para o meu esposo Falei Estou no período inferno E ele Todo empolgado Nem quis conferir No calendário E aí veio a Moriá No início Eu estava meio assim Em choque Porque Os cuidados do Mateus São muitos E não sabia Como ia fazer Com outra criança Mas a partir do momento Que eu fiz A minha primeira ultrassom Que eu vi Aquele coraçãozinho Lá pulsando Eu já me apaixonei E um dia Quando eu já estava Com 16 semanas Eu senti muitas cólicas E fui para o hospital E eu chorava Eu falava Eu não quero perder Minha neném Porque eu estou sentindo Muita cólica Eu ainda tenho 16 semanas E eu já tinha um sentimento Tão profundo por ela Sem mesmo conhecer Sem mesmo Ver suas características físicas Sem conhecer Sua personalidade Porque esse é o amor De uma mãe A gente já começa A ter esse laço Essa relação Forte com o filho Ainda no ventre Minha mãe costumava dizer Uma vez Que você é mãe Você é mãe para sempre Você ama Indiferente das circunstâncias Um exemplo disso É quando você vê Na reportagem Um homem que foi preso Uma mulher que foi pego Em delito A mãe está lá Na porta do presídio Da delegacia Dizendo Meu filho Ele não tem culpa Mas foi a circunstância Foi a vida Por quê? Porque mãe ama Incondicionalmente Não é assim? E tem uma história Ilustrativa Que vai muito bem Com esse tema A história de amor Conta-se que uma mãe Queria muito ter um filho E ela pediu a Deus Muitos anos Para ter um filho E quando o filho nasceu O filho veio sem orelha E aí ela ficou assustada Meu Deus Meu filho não tem orelha Fizeram exames Viram que o menino Escutava muito bem Mas ele não tinha as orelhas E aí com o decorrer dos anos Ele sofria Muita gozação Colégio Chegava em casa chorando Mãe Todo mundo ri de mim Porque eu não tenho orelha E aí ela procurou Um especialista E disse Meu filho está sofrendo Eu não aguento ver Meu filho sofrer sem orelha E ele falou Olha Quando seu filho Fizer 18 anos Se por acaso Você conseguir um doador Que é quase impossível Alguém querer doar as orelhas A gente faz uma cirurgia Do seu filho E coloca orelhas nele E aí Quando o menino Completou 18 anos A mãe ligou para o médico E falou Consegui um doador E aí ajeitaram todas as coisas A mãe não quis contar Quem era o doador Fizeram a cirurgia Logo depois da cirurgia O menino foi para a faculdade E logo depois que chegou Na faculdade Que era em outra cidade Ligaram para ele Falando que a mãe Tinha morrido E aí diante do caixão Ele se acerca Vai fazer um carinho na mãe Puxa os cabelos E descobre que a mãe Está sem orelha Então Mãe é assim A gente te ama Incondicionalmente A gente é capaz Da orelha Da perna Da braça Da vida Quando os filhos Estão doentes A gente sofre A gente não quer Ver o filho sofrer A gente se pudesse Daria vida Para que os filhos Não sofressem E essa história Ilustrativa Ela foi baseada No sofrimento A minha história Com o Matheus É baseada também Em sofrimento Em dedicação Em luta E as histórias Que a gente Cada uma de vocês Constrói com o filho É baseada em algo Mas eu gostaria De deixar quatro pontos Para a gente poder refletir Para você ir para casa Refletindo Como construir Uma história de amor Numa visão bíblica Numa visão de Deus Como nós Como mulheres Como mães Se você ainda é solteira Vai casar Vai ter filhos É importante Que você Possa refletir Nesses pontos Também Para construir A sua família Como construir Uma história de amor Com o filho Segundo a palavra de Deus Para construir Uma história de amor Nós precisamos entender Que a maternidade É uma missão Muitas mulheres Têm filhos E aí cuidam Dos seus filhos Mas não entendem Que é uma missão Dada por Deus Que é um ministério Que é uma tarefa honrosa Quando nós Trabalhávamos Com escola de padres Eu via muitas mães Reclamando De ter que cuidar Dos filhos em casa Que os filhos Dão muito trabalho Porque no início Tudo é muito bonitinho Eles estão bebezinhos Você pega no colo Você dá peito Mas eles crescem Eles vão Tomando iniciativa Vão dizendo não Vão mostrando Suas imperfeições E as coisas Vão ficando complicadas E muitas mulheres Começam a achar chato A criação do filho Ah não Eu quero trabalhar Ah eu não aguento mais Cuidado de criança Menino gritando Menino sujando Menino bagunçando Eu tenho que trabalhar Ah eu quero sair Quero estudar E começa a buscar Outras atividades Achando que Que a tarefa Da maternidade É uma tarefa De segundo plano Menos honrosa Ser dona de casa Na hora de preencher Uma ficha No médico Ai chato dizer Que eu sou dona de casa Que eu cuido de filho Todo dia é a mesma coisa Todo dia eu lavo Todo dia eu dou comida Todo dia eu dou banho E aí você acha que É uma tarefa desonrosa Quando não é Cuidar do filho É uma missão E a missão mais importante Quando nós cuidamos Do nosso filho A missão mais importante Que Deus nos chamou Para fazer É formar homens e mulheres Que amem a Deus Nós precisamos Colocar isso No nosso coração Criar filho É uma missão E a missão mais importante É fazê-los Amar a Deus E isso também Demanda tempo Demanda dedicação Principalmente Nos dias atuais Onde o mal Virou bom E o bom é mal Onde as pessoas Não tem mais princípio Não tem mais tolerância De nada Tudo que a gente aprendeu Que era certo Hoje Para as pessoas É errado Então criar um filho Nos dias de hoje Não é uma tarefa fácil Deveríamos agradecer a Deus Pelo privilégio De Deus colocar Nas nossas mãos A responsabilidade De ensinar A palavra de Deus As nossas filhas Precisamos ensinar E a palavra Deuteronômio fala Deuteronômio 6 Versículo 7 Que nós devemos ensinar A palavra No caminho Ao deitar Ao se levantar Em algumas versões De manhã Tarde e noite E muitas vezes Nós crescemos Achando que o fato De nós Conhecermos a Deus Automaticamente Nossos filhos Serão cristãos E não é assim Porque eles são Seres individuais Com personalidade própria E uma história própria Então nós precisamos Ensinar Em cada faixa etária Os nossos filhos A conhecerem a Deus Precisamos investir tempo Sentar Contar quem é Deus O que Deus fez Na minha vida As experiências Que eu tive com Deus Falar Olha filho Sabe como eu era? Eu estava perdida E Deus me encontrou Olha o que diz a palavra Olha o que Deus ensina Olha o que Deus Ama E é isso que nós vamos fazer É isso que nossa família Vai seguir A vontade de Deus A palavra de Deus E isso demanda tempo Nós muitas vezes Transferimos A educação Dos nossos filhos O conhecimento Moral Dos nossos filhos Para a escola Quando a escola É responsável Pelo conhecimento Intelectual Os bons costumes Os filhos Aprendem em casa Uma estatística americana Diz que uma criança Passa cerca de Três mil A cinco mil Horas no colégio Mas ele passa Sete mil Horas em casa No Brasil Que o colégio É das sete às onze De sete e meia À onze e meia Passa muito Menos tempo No colégio E muito mais tempo Em casa E se nós Colocarmos o tempo Que seu filho Passa na igreja Num cultinho De domingo à noite É bem inferior O tempo que ele Passa no colégio Então a responsabilidade Do crescimento espiritual Do desenvolvimento espiritual Do seu filho É sua Então nós temos Que abraçar Essa missão De maneira honrosa Deus me colocou Com a missão E a oportunidade De fazer que meus filhos Cresçam Conhecendo quem ele é Nós precisamos Orar por nossos filhos Ir na cama Quando eles estão dormindo E orar por eles Orar quando eles vão Para o colégio Orar quando eles Chegam em casa Orar para que eles Sejam protegidos Das setas Que eles recebem Na escola hoje Dessa confusão Que estão inculcando Na mente Dos nossos filhos Ei Você é menina Você nasceu No sexo feminino Mas você é menino Você pode usar banheiro De menino Você pode vestir roupa De menino Você pode querer ser menino Todas essas coisas Que confundem A cabeça das crianças E muitas vezes Nós não oramos Por eles Achamos que no dia a dia Eles vão aprender Tropeçando E não é assim Precisamos colocar Os nossos filhos Diante de Deus E para isso Nós precisamos Estar em sintonia Com Deus Precisamos ser Essas mulheres Que amem Estar aos pés Do Senhor Entregando Nosso filho Entregando A nossa descendência Entregando O fruto Do nosso ventre Para que Deus Guarde Para que Deus Oriente Para que Deus Guie Para que eles Queresam Amando ao Senhor Não é uma tarefa fácil Porque não é fácil Nem para nós Manter uma disciplina De buscar a Deus Mas nós precisamos Mas nós precisamos Ainda que eu trabalhe fora Ainda que eu trabalhe Dentro de casa Eu tenho que reservar Esse tempo Para cuidar Da vida espiritual Dos meus filhos Porque eu Prestarei conta Da vida deles E muitas vezes Nós arrumamos tempo Para evangelizar O desconhecido Na rua Para fazer um trabalho Disculado Mas não entendemos Que os nossos filhos Também precisam De conhecimento Da palavra Eles precisam Crescer Dentro dessa orientação Então nós precisamos Entender que é uma missão Contar nossas experiências Levar nossos filhos A terem experiência Com Deus Eu lembro De uma missionária Da Espanha Que ela disse Que certa vez O filho queria um presente E eles não tinham Como comprar Na Espanha Era tudo mais caro Em euro E eles falaram Filho Se você quer esse brinquedo Então vamos orar Qual é a nossa tendência Natural Quando o filho Pede uma coisa Ai não posso Mamãe agora Está apertada Ah mês que vem Vamos ver E as vezes a gente Faz dívida Se aperta Trabalha mais Pega dinheiro emprestado Pede avó E esquecemos que A fonte da provisão É Deus Então ela falou Com o filho A nossa fonte De provisão É Deus Então se você Quer esse brinquedo Todos os dias No nosso devocional Nós vamos orar E Deus vai enviar Aquilo que você deseja Se for da vontade dele E todos os dias Eles estavam No devocional Que falavam Mãe meu motivo De oração Brinquedo E aí três vezes Depois uma irmã Da igreja Que eles são de Brasília Escreveu uma carta Falou Olha estou enviando Para o correio Um brinquedo Para o seu filho Sentir o coração De enviar para ele Porque eu queria Dar alguma coisa Eu não sabia o que Mas Deus me tocou Para comprar esse brinquedo E que brinquedo é O brinquedo Que ele estava orando E esse filho Cresce Sabendo Que a fonte De provisão Da família É Deus Suas expectativas Não são postas Nos pais Mas são postas Em Deus E de alguma forma Você está ensinando Seu filho Quem é Deus Deus é um Deus Provedor Quando seu filho Adoecer Não se desespere Ore Eu tive que aprender Isso na magma Deus adoece quase Todos os dias Inicialmente Ele tinha uma febre Eu comecei a entrar E achava que ia perder Meu filho Porque passamos Dias difíceis Na UTI E até que um dia Eu falei Deus Guarde meu coração Eu entrego Mateus Para o Senhor Porque o Senhor É o Deus que cura Eu posso ir no médico Eu posso usar medicamentos Eu creio que Deus Usa os médicos Mas eu também Preciso descansar No Senhor Porque o Senhor É o Deus que cura E quando o Mateus Às vezes tem febre E chora Eu agarro ele no colo E falo Filho vamos orar Não sei se ele entende Porque ele não escuta A parte intelectual dele Ele foi afetada Mas eu falo Filho Deus vai te curar E primeiro nós fazemos Uma oração E esperamos que Deus Se manifeste E nossos filhos Precisam conhecer Que Deus é um Deus Que cura Deus é um Deus Que provê Deus é um Deus Que ama Deus é um Deus Que protege Precisamos ensinar Os nossos filhos Quem é Deus Precisamos fazer Com que eles cresçam Sabendo Quem é Deus Não importa a situação Que a sua família passe Todos nós passamos Por situações difíceis Toda família Passa por situação difícil Mas uma família Que tem Jesus no centro Ela sempre Permanecerá firme Então faça com que seus filhos Conheçam a Deus Dois Nós construímos Uma história de amor Quando ajudamos Nossos filhos A encontrar O seu propósito Na vida Todos nós Nascemos com Uma identidade E um destino Então a nossa missão É ajudar Os nossos filhos A encontrar O seu propósito Na vida O texto de Provérbios 22 6 Muita gente conhece Diz Ensina o teu filho No caminho Que deve andar E quando for grande Não se desviará dele Muitas vezes Nós tomamos Esse versículo Como um ensinamento De que precisamos Levar o filho Na igreja E ler a bíblia E tudo mais E é uma verdade Mas eu também gosto De uma interpretação Feita na Universidade Da Família do Peru A respeito Desse versículo Que diz que Ensinar o filho No caminho Significa entender Que meu filho Já tem um destino Determinado por Deus E nós Como mães Nós Em sintonia Com Deus Entendemos Que plano Deus Tem para os nossos filhos Onde eles vão chegar Qual o propósito Para onde eles vão O que serão E aí nós Ajudamos Orientamos Trabalhamos Para que eles Alcançem Esse propósito Tem uma tradução Judaica Que fala que Ensinar no caminho Tem muito a ver Com o que as parteiras Judaicas faziam Quando um bebê Nascia Elas passavam Uma geleia doce Na gengiva Das crianças Para estimular As crianças Agarrarem o peito E sugar Então na verdade Ensinar no caminho Significa Que meu filho Já tem uma inclinação Natural para algo Determinado por Deus E o que eu vou fazer É dar um estímulo É ajudar ele A chegar no seu destino Então nós precisamos Entender Que os nossos filhos Têm uma história Determinada por Deus Muitas vezes Nós queremos Forçar os nossos filhos A serem aquilo Que nós queremos Ah não Você não vai fazer isso não Não Eu já sonhei Que você vai ser cantora E aí queremos Inculcar Que os nossos filhos Sejam aquilo Que nós queremos Sem entender Qual o plano Deus tem Para a vida deles E muitas vezes Eles se frustram Na caminhada Eles se desviam Porque nós queremos Forçar Sendo que Se nós Simplesmente orássemos E entendêssemos O que Deus tem Para o meu filho E é isso que eu vou Ajudar ele a alcançar Seria muito mais fácil Minha mãe por exemplo Me colocou para fazer Curso de corte e costura Me colocou para fazer Curso de violão E eu não gostava De nada disso Eu tinha 5 anos 6 anos E o violão Era maior do que eu E minha mãe forçava Não, você tem que Aprender alguma coisa E aí eu não queria Depois queria que eu Desfilasse Eu odiava Me aparecer para os outros E ela queria que eu Desfilasse Numa loja Que tinha Em Vitória E que ia mostrar Roupa infantil Falava Eu não quero E minha mãe Ficava Você tem que fazer Por último Ela queria que eu Forçamista Aí eu falei Não dá Eu tinha 8 anos De idade E ela ajeitou tudo Para eu sair De uma escola De samba De maruípe E aí eu abri O berreiro Ai, não quero Mas por quê? Porque ela estava Querendo forjar Suas próprias expectativas E sonhos Na minha pessoa Sem respeitar A história Que Deus já havia Construído Para a minha vida Então nós precisamos Entender Que os nossos filhos Têm um propósito Na vida E o nosso papel Como mãe É ajudar Os nossos filhos A encontrar Esse propósito Na vida Terceiro Nós Encontrando Nós construímos Uma história Com os nossos filhos Quando cuidamos Do nosso matrimônio Engana-se Quem pensa Que matrimônio E criação de filhos São dois mundos Diferentes E não são Os filhos Vêm Dentro de uma família Formada Então nós precisamos Cuidar do nosso casamento Quantas casadas Tem aqui? É fácil Estar casada? Não Pode falar Marido Não está aqui não É fácil Casamento? Não é Quando a gente namora Tudo é lindo Não é assim? Ai meu amor Ah não desliga não Desliga não Desliga você Desliga não Desliga você Eu namorei a distância De mim no Peru E eu aqui Então a gente Falava assim Vou desligar Desliga você Vou desligar Desliga você E quando a gente E quando a gente brigava Eu desligava o computador Porque a gente conversava online E era tudo fácil Não tem problema Mas quando você está casado Não tem como desconectar o computador Nem desligar o telefone Você dorme com a pessoa Aí do seu lado Você cozinha pra ele Você passa a roupa dele Ele não tem como fugir Ele está aí Então não é fácil O casamento Mas é maravilhoso Pra quem é casado Não é assim Apesar da dificuldade A gente ama estar casado Eu amo meu esposo Mas nós precisamos cuidar Dia a dia do nosso casamento Um casamento saudável Ele cria uma base emocional segura Para os nossos filhos Então nós precisamos cuidar do casamento Precisamos respeitar o nosso esposo Muitas crianças crescem Com sua base emocional Destruída por causa De problemas no casamento dos pais Muitas vezes nós não percebemos Como o nosso casamento Afeta emocionalmente os nossos filhos Traz insegurança Baixa autoestima Principalmente nós mulheres Que somos históricas Não é assim? Guardamos problemas de 1950 E às vezes estamos sempre ali Fazendo problemas Fazendo problemas Então em nossas mãos Está o poder De criar um ambiente harmônico Na nossa família Um ambiente saudável Para que os nossos filhos Possam crescer emocionalmente saudáveis Às vezes nós discutimos Os problemas pessoais de casal Na frente das crianças Não respeitamos Achamos que Ele tem que crescer Sabendo quem é o pai dele Isso é desonroso É feio Nós muitas vezes Desonramos O esposo O homem Com que nós fizemos um pacto E dizemos diante das pessoas Eu vou amar em qualquer circunstância Desonramos Desonramos e desautorizamos O homem na casa Quando nós Quando o esposo Diz alguma coisa Para o filho E você escondida Diz Não Eu dou permissão Mas eu não falo Para o seu pai Fazemos com que o homem Perca a autoridade Dentro do lar E muitas vezes Não vemos que isso é um problema Na formação emocional Dos nossos filhos Então nós precisamos Honrar o nosso esposo Precisamos respeitar Precisamos respeitar A autoridade que ele tem na casa Às vezes você reclama De que seu esposo Não é o líder Não é o sacerdote Mas muitas vezes Você usurpa O lugar que ele tem na casa E um corpo Com duas cabeças É um monstro Então nós precisamos Respeitar a autoridade Dada por Deus E fazer com que O nosso esposo Exerça tranquilamente O papel que Deus Determinou para ele Precisamos honrar O nosso esposo Talvez você possa me dizer Porque você não sabe Quem é meu marido Mas você escolheu Casar com ele Não foi assim? Nós não vivemos No tempo em que Se obrigam as pessoas A casarem Você escolheu Então honre o seu esposo Trate-o Não como ele está agora Mas como você gostaria Que ele estivesse Estimule Não critique Não existe coisa Mais desonrosa Do que uma mulher Que fala mal do esposo Quem me conhece Sabe que eu sempre digo Não fale mal do seu esposo Porque isso traz Desonra para a sua família E nós nos tornamos Viciadas nisso Quando estamos em grupo De amigas E uma começa falando Ai, é que meu esposo Faz assim E você nem imagina Como é que ele é E aí nos provoca A contar Ai, o meu também faz isso Ai, é que o meu Ai, você não sabe O meu é pior do que o seu E aí fazemos Do nosso esposo Palhaço Fazemos Do nosso esposo Pouca coisa Desonramos E às vezes Nem nos damos conta Que fazemos isso Diante dos nossos filhos E aí quando o seu filho É adolescente Já é grande E não respeita o pai Você fala Mas o que eu fiz O que aconteceu Eu nunca ensinei Isso para o meu filho Mas você tratou O seu esposo Com desofra Você destruiu A autoridade do seu lar Então como mulheres Temos que ser sábias Porque as mesmas mãos Que edificam Podem destruir Então vamos construir História Respeitando O nosso esposo E cuidando Do nosso casamento Para terminar Queridas Nós construímos Uma história De amor Quando nós Restauramos A nossa própria história Nós jamais Vamos conseguir Cumprir uma missão Reconhecer o propósito De Deus Para a vida Dos nossos filhos E nem manter O casamento saudável Se a nossa história Está destruída Muitas vezes Nós caminhamos Mesmo Sendo cristãs Cheias de conflitos Internos E cheias De amarguras Uma mulher amargurada Ela nunca está Satisfeita com nada Os filhos Nunca fazem nada certo Nunca nada é suficiente Para ela Ela se torna Super crítica Autoritária Rancorosa Às vezes Destrói a família Por causa De dores E traumas E problemas Do seu coração E nós precisamos Colocar essas dores E esses traumas Diante de Deus Porque nas mãos dele Estão melhores Do que na nossa mão E eu falo isso Não como mãe Falo como filha Porque tive Experiências horríveis No meu lar Eu cresci Em um lar Onde minha mãe Sempre estava Na defensiva Para ela Nada estava bom Nada dava certo De vez em quando Por pouca coisa Minha mãe Tinha crise de choro E eu tinha Seis, sete anos E eu não sabia Por que Eu tinha um pai Violento Ausente Alcoólatra E mais tarde Descobri Que também Adulta E eu cresci Nesse ambiente Onde minha mãe Dizia Quem canta de galo Aqui na casa Sou eu Quem manda Aqui na casa Sou eu Seu pai Não sabe de nada Seu pai Não se mete em nada Quem é a dona Da casa Sou eu Isso foi gerando No meu coração Um sentimento De autoindependência Autoconfiança Autossuficiência Sentimentos De raiva Confusão Baixa autoestima E eu lembro que Eu me converti Aos 19 anos E fui ao campo Com 22 anos De idade E quando eu estava No campo Nosso líder Da missão Nos obrigou A participar De um curso De cura interior Eu não queria Porque eu dizia Para mim mesma Eu já estou no campo Missionário Já sou convertida Não há nada No meu coração Mais para Deus curar E eu lembro Que esse curso Era de 3 dias Era o intensivo E nós ficamos 3 dias ali Ouvindo palestras E cada pessoa Do meu grupo Compartilhava Suas dores Seus sofrimentos E eu dizia Para mim mesma Não há nada No meu coração Que Deus Precise curar E no terceiro dia A pessoa Que estava liderando A facilitadora Falou Você não quer Compartilhar nada E eu disse Não, não há nada No meu coração Para ser compartilhado E ela falou Ok, então vamos nos juntar E vamos fazer uma oração Para encerrar E quando nós Nos unimos ali Demos a mão Nós começamos a orar E Deus me levou Para a minha idade De 13 anos Eu comecei a lembrar Naquele momento Quando eu tinha 13 anos Era dia do meu aniversário Minha mãe e uma família Estavam fazendo bolo E salgados E doces E meu pai havia passado Todo dia fora de casa E ele chegou Bem de tardezinha Já bem alcoolizado E eu lembro Que quando ele abriu o portão Eu corri Ao encontro dele Para dizer Que era meu aniversário Dizendo Pai, você esqueceu Hoje é meu aniversário E ele pegou O primeiro pedaço de pau Que ele viu na frente E foi na minha direção E quando eu me inclinei Para me proteger Minha mãe veio E segurou a mão dele E falou Não faz isso Hoje é aniversário dela Não seja bruto Pelo menos hoje Seja delicado Deus parabéns E meu pai disse Eu não vou dar parabéns Não, porque ela está fazendo 13 anos E daqui um dia Vai aparecer grávida Eu com 13 anos Ainda brincava de boneca Eu não tinha nem noção De namoro Não pensava em namoro Em relação Em engravidar E minha mãe começou A discutir com meu pai E falar Por que você é assim? Por que você faz isso? E ele falou Eu não vou criar filha Vagabunda Porque ela é uma vagabunda E vocês podem acreditar Olha, eu nem sabia O significado dessa palavra A profundidade Do significado dessa palavra E todas essas lembranças Viam na minha mente Meu pai dizendo Ela vai ser uma prostituta Ela vai aparecer grávida Ela é uma cachorra Todas as palavras Que vocês imaginarem Para uma mulher De forma vulgar Meu pai lançou Naquele dia Quando eu tinha apenas 13 anos Eu era uma criança E eu estava chorando Fui para a sala chorando E meus pais entraram No quarto discutindo E minha mãe dizia Por que você está fazendo isso? Por que eu sei Que você tem mulher na rua? E eu escutei nessa fala Porque eu não sabia Que meu pai tinha mulher na rua E ela diz Você tem mulher na rua Por isso que você nos trata mal E ele falou Eu não tenho mulher na rua E ela diz Você tem, eu sei E ele querendo saber Quem havia dito E eles discutindo E eu ali na sala pensando Por que? O que eu fiz? Porque uma criança Não entende O que está acontecendo Com os pais E eu me perguntava O que eu fiz? Será que eu fiz Alguma coisa errada? Será que eu nasci Na casa errada Com os pais errados No momento errado? E eu pensava O que eu fiz E eu lembro Que os dois discutiam No dia do meu aniversário E meu pai repetindo Inúmeras vezes Que eu era uma prostituta Que eu era uma vagabunda E a partir daquele dia No meu coração Eu disse É isso que eu vou ser Eu vou ser uma prostituta Eu vou ser uma vagabunda E comecei a nutrir Em sentimentos de raiva Por meu pai Quando meu pai saia Eu falava Tomara que um carro Passe por cima dele E quando eu ouvi O barulho do portão Eu sentia tristeza Porque eu sabia Que era ele Que estava chegando E ele dizia O que eu desejei Não aconteceu Eu era uma criança Que tinha sonhos Que brincava com boneca Porque eu queria ser mãe E porque eu achava Que a família Era o melhor patrimônio Que uma pessoa podia ter Então só com alguns minutos Meu pai conseguiu destruir Todas essas coisas E as vezes sem perceber Nós destruímos o coração Dos nossos filhos Com palavras Com ações Com ausência Com excessos Porque achamos que Não, está tudo bem Quando eles crescerem Eles vão aprender A vida vai ensinar E não é assim Se tem algo Que uma mãe pode fazer É guardar o coração Do seu filho Porque é uma pessoa Que Deus formou Dentro de você Com uma identidade Com um destino Com uma história Escrita por Deus E nós precisamos Ser guardiãs Dos nossos filhos Guardar o coração deles E eu cresci Ouvindo minha mãe dizer Seu pai não te ama Ele é assim Porque ele não te ama Ele não presta E eu nutria sentimentos De ódio E eu cresci Assim Tratando as pessoas Com raiva Jogando toda a minha ira Nas pessoas Porque eu estava Com o coração destruído E naquele dia Naquela ministração De cura Eu lembrei De todas essas coisas E eu chorei Como um bebê Eu achei Que já estava Tudo resolvido Eu achei Que meu coração Já estava livre E eu me dei conta Que havia muito ódio Guardado no meu coração No campo missionário Trabalhando Servindo ao Senhor E eu disse Deus Tira isso Do meu coração Porque eu sei Que o Senhor Agora escreveu Uma nova história Para a minha vida E não cabe E não cabe Nenhum sentimento Que não venha do Senhor E eu chorei E eu chorei E disse Senhor Limpa o meu coração Arranca Deus Do meu coração Todo e qualquer sentimento Que não venha do Senhor Porque eu quero Ser livre E quero construir Uma família Livre De qualquer sentimento Que não seja do Senhor E quero Guardar o coração Dos meus filhos De qualquer sentimento Que não venha do Senhor E naquele momento Eu chorei E eu disse Pai Por que? Por que o Senhor Fez isso comigo? O que eu fiz? E eu me emociono Não porque eu ainda Tenho algum sentimento Mas porque eu penso Que muitas vezes Nós não nos damos conta De como ferimos O coração Dos nossos filhos Por isso precisamos Estar caminhando De mãos dadas Com Deus Para criar filhas Com coração saudável E naquele momento Eu joguei tudo para fora Toda dor Tudo que eu senti Eu coloquei diante de Deus E eu disse Eu não quero Que isso caminhe mais comigo E eu liberei meu pai De toda responsabilidade Pelos meus atos De toda culpa E eu disse Eu não vou caminhar mais com isso Eu perdoo o Deus Meu pai Quando ele adulterou Porque ele não me traiu Ele traiu a minha mãe Essa dor Eu não me pertence Eu perdoo o Deus Por cada palavra Que ele lançou sobre mim Porque não tiveram efeito O plano de Deus Estava se cumprindo Na minha vida E eu declarei Eu perdoo E meu pai Se converteu Nesse tempo Que eu estava No campo missionário E apesar de nós Nunca termos sentado E dialogado E conversado a respeito Eu sei que ele se arrependeu Porque Meu pai nunca trocou Uma fralda Nunca me deu um banho Nunca me deu comida Nunca me cuidou Eu cresci Ouvindo minha mãe dizer isso Como um mantra Repetido dia após dia Mas ele adoeceu E quem deu banho Nele no hospital Fui eu Quem troquei a fralda Dele fui eu Quem dava comida Na boca dele Era eu E ele não queria Outra pessoa Não queria enfermeiro Não queria ninguém Não queria filha dele E eu lembro que Cada vez que eu dava banho No meu pai Ele chorava muito E eu sei que era Deus Trabalhando no coração dele E nós precisamos Queridas Liberar o nosso coração Porque nós podemos Transferir todas as nossas dores As nossas frustrações As nossas mágoas E decepções Para o coração Dos nossos filhos Sem que a gente perceba E eu sei que Muitas atitudes Da minha mãe Estavam relacionadas Com as suas dores Com seus sofrimentos Ela foi abandonada De pequena Perdeu a mãe Tanto sofrimento E ela transferiu Todas essas dores Para mim E eu lembro Que a minha mãe faleceu Quatro dias depois Que eu fui para o campo Como casada Eu cheguei no Peru Na segunda-feira Na sexta-feira Ela faleceu Um dia antes Ela ligou para uma amiga Uma irmã em Cristo E falou Eu não me sinto bem Se amanhã eu morrer Eu quero que a Fabrícia saiba Que eu me arrependo Por tudo que eu falei Por tudo que eu fiz Mas A gente não precisa esperar Um caixão Um rosto frio E endurecido Para se arrepender Daquilo que a gente faz Nós podemos colocar Todas essas coisas Diante de Deus Hoje E agora Pessoas nos febem Sabem por que Queridos Porque são imperfeitas Sua mãe Seu pai Seus filhos Seu esposo Eu Você Todos nós Somos imperfeitos E por isso Que nós falhamos Mas nós temos Um Deus Que restaura Temos um Deus Que escreve Uma nova história Temos um Deus Que restaura A nossa história Amém Eu gostaria De orar Com você Nessa noite Gostaria De orar Porque talvez Você se identificou Também com a minha história Talvez no seu coração Há algo Que Que você tem carregado Durante anos De repente Você percebe Quando você grita Quando você se ira Quando você Às vezes se sente Deprimida E triste E sem razão Você fala Deus Por que eu me sinto Assim Por que eu Ajo assim E muitas vezes Pode ser resultado De um coração Ferido De um coração Dolorido De um coração Magoado A lembrança De alguém Que te traiu De alguém Que te abandonou Uma rejeição Todos nós Em algum momento Da vida Passamos por essas coisas Mas a diferença Está O que eu vou fazer Com isso Entregar Nas mãos De Deus Liberar Perdão Liberar Perdão Não é concordar Com o que a pessoa Fez Mas é ter Um coração Livre Livre Para escrever Uma nova história E é isso Que Deus Quer fazer Conosco Não quer Que a gente Volte Para casa E durma Com a Lembrança Com a mágoa Com a tristeza Ele quer Que eu e você Tenhamos um coração Livre Para que o coração Dos nossos filhos Também seja um coração Livre Feche os seus olhos Eu gostaria de De dizer Para você Nesta noite Que Deus Deus Quer restaurar A sua história Para que você Seja uma mãe Segundo o coração Dele Para que você Possa Levantar Os seus filhos E apresentá-los Diante de Deus Como uma descendência Santa Deus Quer restaurar A sua história Para que você Possa ajudar O teu filho A encontrar Um propósito Na vida Deus Deseja restaurar O teu coração Para que você Seja uma esposa Sábia E que você Possa ser Aquela ajuda Idônea Que o seu esposo Tanto necessita Deus Deseja restaurar O coração Para que você Possa ser livre Para que você Possa encontrar Liberdade Essa liberdade Que Jesus Comprou na cruz Para você Para mim E para você Deus Quer nos fazer Livre Eu gostaria De convidar Aqui na frente Se você Deseja Nesta noite Colocar Diante de Deus Todo e qualquer Sentimento Do teu coração Que eu Não conheço Mas que você Conhece Que Deus Conhece E você Quer depositar Diante de Deus Dizer Senhor Eu não quero Mais carregar Este peso Essa dor Este sofrimento Eu gostaria De convidar Você A vir aqui Na frente Diante de Deus Aos pés De Deus E dizer Senhor Leva Leva com o Senhor Porque eu sei Que nas tuas mãos Está melhor Do que nas minhas O Senhor Pode solucionar Eu não Mas o Senhor Pode Muitas vezes Nós carregamos Anos e anos Essas dores Essas frustrações E não sabemos Como liberar O nosso coração Dessas coisas E o Senhor E o Senhor Não somente Quer dizer Para você Entrega Entrega Nas minhas mãos Eu vou Restaurar O teu coração Que toda Que todo sofrimento Que toda palavra Lançada Lançada Sobre a sua vida Já não tenha Mais efeito Se disseram Que você Não era capaz Deus diz Você é capaz Se disseram Eu não queria você Deus diz Você é minha filha amada Deus tem o melhor Para nós Deus quer restaurar A nossa história Deus quer mudar A nossa vida O nosso coração Coloque diante de Deus Diga Senhor Eu te entrego Eu te entrego Aquelas palavras Que foram lançadas Sobre mim Os abraços Que eu não recebi A ausência do Pai Entregue diante de Deus Porque muitas vezes Nós queremos carregar Essas coisas Como uma desculpa Para as nossas ações Para dizer Eu sou assim Porque meu Pai Me abandonou Porque meu Pai Me rejeitou Mas nós podemos Ter uma nova história Em Deus E nessa noite Deus deseja Escrever uma nova história Na sua vida Uma nova história Uma história de amor Aleluia Eu vou pedir ao pastor Valdeci Que olhe Pelas irmãs E se você deseja Pode vir aqui na frente Aleluia Hoje é o dia de Deus Será Nossa aula Hoje é o dia do Senhor Que a gente Vem cura Para o meu E o seu coração Talvez você não tenha problema Com seu pai Ou com sua mãe Você teve com o irmão Teve com a irmã Você teve com o tio Com a tia Com o professor Que o seu coração Que o seu coração É pesado A sua alma É triste Quantas vezes você não consegue Nem chorar A palavra diz Que seu filho Te libertar Verdadeiramente Sereis livres Hoje o Senhor Pode tocar As nossas vidas Olhe comigo Olhe comigo Esta palavra Diga-se Oh meu Deus Quero colocar Diante do Senhor Nas tuas mãos Nas minhas dores Nas minhas tristezas Os meus ressentimentos Minhas amarguras Minhas feridas E declarar Que isso tudo Não mais me pertence Eu quero lançar Ao teu espécie Na cruz de Jesus E sair daqui Deste altar Completamente liberta De toda dor De toda ferida Emocional Física Espiritual Eu tomo posse Pela fé Da minha cura No poder Do nome de Jesus Oh Deus Cuida dessas vidas Oh Deus Visita cada uma Das tuas sérias Oh Deus Nós queremos Que nesta noite O Senhor usou A tua serra Não só Para contar A sua história Mas trazer Na memória Aquilo que pode Dar esperança Trazer libertação Trazer livramento Então Senhor Em nome de Jesus Enxuga toda lágrima Enxuga toda dor Toda ferida Todo ressentimento Quem sabe Se descobriu Nesta noite Quem sabe Muitas tuas serras Nunca enfrentaram Esta dor Esta ferida Esta situação Este é o momento E este é o momento Do Senhor Este é o momento Do Senhor Liberta Nós declaramos Pela fé Cada uma Das tuas serras Livres Libertas Para a glória Para a glória No nome de Jesus Amém Mantenha-se Ajoelhada Cante esta canção Com as brindas Toma-me Toma-me Em direção Aos pés A cruz Me encontrei O que tenho Te entrego Ó Deus Vem limpar As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu vou De tudo Que tu tens Pra mim Oh Diz-se aqui Quem te Estou Oh Eu sou teu E tu És teu Jesus Jesus Meus momentos Meus dias meus Eu respirar E meu viver Que seja A todos E a ti E a ti Ó Deus Oh 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 Eis-me aqui Quem te Estou Oh 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 Eu sou teu E tu Que tu És teu Que tu és teu Oh, oh, oh E na vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti eu sou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Na vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti eu sou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Deus, obrigado por esse momento livre Pai, nós queremos profetizar Que esse ano é um ano de rendição E que hoje, oh Pai, é um ano profético Do que vai acontecer na vida das mulheres Que participarem no Congresso E no Congresso Mulher É a louvada de Deus Nós estaremos completamente rendidas A Teus pés A Tua vontade E ao Teu querer E agora, oh Pai, nós queremos O Deus que cura Nós queremos abençoar a vida da Eliette Teu filho do nascimento, de vitória Senhor, ela está pedindo Uma oração em favor Para o Seu irmão Elias Que está internado Com problemas sérios de saúde Meu Deus, visita agora O Senhor Elias Lá naquele hospital E ministra a cura Pai, sobre a vida dele Como o Senhor está curando As mulheres aqui neste momento O Senhor é o Deus Que cura, Pai, a distância Vai agora ao encontro deste homem, oh Deus E ministra a cura Para a honra e para a glória No Teu nome Deus, nós recebemos nesta noite Todas as bênçãos Que o Senhor tem para nós Obrigado, meu Deus Que cada mulher, oh Deus Que está se levantando neste momento Vai receber um abraço de cura Um abraço de cura Um abraço de amor Um abraço que liberta Um abraço que salva Um abraço que sara E ela saiu, não está aqui, oh Deus Completamente restaurada Para a honra e para a glória Do nome de Jesus Obrigado, meu Deus Meu Deus Vai agora lá naquele hospital E abraço o Senhor Elias Com um abraço de cura É a oração que fazemos ao Senhor No nome de Jesus Amém E a festa continua E a festa continua Amém Amém E agora A festa continua Amém Amém Amanhã Nós temos o culto Da Mãez 1 Para Mãez 1 Amanhã tem mais uma homenagem Para as mulheres Nós não acabamos Que tem surpresa Olha quantos brindes Para você, mamãe Então amanhã Temos mais uma festa Aqui às 19h30 Zoom das mães Você, mãe Está convidada Para estar aqui conosco Mas queremos te convidar, irmãs Para você ouvir E assistir E eu quero chamar Todas as meninas Da equipe Do Ministério Mulher Bela Da Igreja Evangelica Vida Nós estamos pagando Um preço pela sua vida Para a vida de você Que está nos assistindo, mulher Você que está nos ouvindo Nesta noite Nós estamos preparando Um banquete Que Deus está preparando Para nós No dia 17, 18, 19 De junho Vejam o que Deus Está preparando Nós encerramos O nosso culto Com a nossa música Tema do 5º Congresso Mulher Bela Nós estamos de voto Nós estamos em 40 dias De jejum e oração Nós estamos pagando Um preço para a sua vida E nós queremos também Convidar você, mulher Para o primeiro culto De mulheres Na Igreja Evangelica Vida De Itacoara 1 Vai ser uma bênção As irmãs estão preparando Você que está aí na internet Moradora de Itacoara De arredores As irmãs estão esperando Vocês lá Com um lindo culto Abençoado Para cada uma de nós Amém? Então veja só no vídeo Que lindo Que você vai participar Olha nós Eu e você Estávamos lá E você que não esteve Vai estar esse ano Em nome de Jesus Olha a bênção Mil mulheres Dedicando três dias Para você ser tratada No quinto congresso Mulher Bela Os olhos de Deus Três dias Dedicada ao Senhor Para você ser ministrada Hoje foi só uma gotinha Do que nós vamos viver lá Na frente Daquele ginásio Que Deus vai transformar Para ficar lindo E maravilhoso Para cada uma de nós Rendida estou Rendida estamos Deus está nos chamando Olha as predetoras de Deus Para nós Que Deus vai transformar Em outro lugar Pera da luz Não sabe viver Onde estiver Toma pela glória A glória de Deus Te digo Senhor Este é o tempo De dar a volta Por cima Uma mulher com quem Enquente cinco filhos Vai nos ensinar O que é a morte Mãe Três dias de bênção A pergunta é uma só Sim ou não A gente quer saber Cadê Deus Na hora da crise Se Deus pudesse puxar A roupa da gente Materialmente falando Ele ia sacudir a gente Puxar a roupa da gente Estou aqui Está vendo? Se não fosse eu Você acha que você Podia passar por estudo? Será que nós Aguentaríamos Passar pelos momentos Mais difíceis Que eu e você Já passamos Na nossa história Se aquela palavra Que está escrita na Bíblia Não é De favor Se não fosse Porque ela é verdade Que o Senhor Está conosco Todos os dias Até a consumação Amém Jesus É isso que nós Estamos preparando Para você Se você não fez A sua inscrição Corra Está acabando E você pode Ficar de fora E todos vocês São nossas convidadas Amém? E agora Vamos fazer Para a nossa Última festa Nós vamos Sortear Os nossos brindes Nós recebemos Os brindes Aqui para Abençoar você Nós vamos Sortear vários Ao mesmo tempo E nós vamos Chamando Toda equipe Aqui para ajudar Por favor Cada uma vai Pegando ali Um brinde Número Vou tirando 207 207 Vamos lá 207 Rapidinho Rapidinho 248 248 Vamos lá Mais baixo 233 247 304 Balança aí 318 Vamos lá Gente 305 Mistura Mistura 308 322 122 158 122 121 Vai pegando Embaixo 83 83 144 144 121 Mais baixo Mais baixo Mais baixo Vem cá Minhas irmãs Peguem aí Vamos lá Vamos lá 301 106 138 101 82 82 282 282 63 Tem que vigiar o meu 80 64 Oi irmãs 15 15 202 Ah chegou 157 84 80 80 85 94 94 Eu quero a irmã mais idosa que está aqui hoje 113 Onde está a irmã mais idosa? 36 Opa 36 56 Pode vir Ela está com a criança 174 178 69 77 96 229 229 1 1 2 3 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 10 10 10 9 10 15 35 44 50 66 22 18 11 11 9 Qual foi a primeira mulher Que chegou aqui hoje Quem foi Você Qual é a irmãzinha Que já é bisavó aqui Tem avó bisavó Bisavó é Uma bisavó Olha lá Uma bisavó Quem é a mãe Mais nova Aqui no nosso recinto Mais nova Mais jovem Quantos anos Irmã Quanto 22 Obrigado Irmã 13 Número 13 13 Número 7 Número 27 Número 37 Número 18 Número 2 2 3 2 3 2 3 35 35 54 54 74 74 Pronto Agora o pessoal de Itaguara Um representante de Itaguara Vamos lá Um representante de Itaguara Vamos abençoar Itaguara Tem outra congregação aqui Tem mais pessoas junto da igreja Qual? Qual é o que? Agora Olha lá Uma ali Pessoal de Itaguara Igreja Agora O último O último Pronto O último O último Vamos lá Vamos lá O último número 77 77 77 76 76 7 7 7 7 7 7 Nós vamos dar uma bolsa O restante vai ficar para o congresso O restante vai ser sorteado no congresso Mas vamos falar dessa bolsa Oana Oana Diz Sara Cadê Sara? Sara Se alguém quiser ser representante dessa empresa Precisar de ganhar um dinheirinho Está aqui a representante da empresa Então se você precisa fazer o esto Tem roupas Roupas para mulheres evangélicas Roupas femininas Bolsas E outras coisas mais Então cadê a menininha para ganhar bolsa para mamãe? A gente ganhou? Ah não, então meu irmão Você já ganhou Então vamos 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 Saposa Temos 100 Mas toda a pesquisa dele Nós vamos então homenagear a nossa ministradora Amém? 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 Patrícia Patrícia Amém Isso Vamos lá Vamos lá, Luzi A Luzi vai orar para nós Agradecer nesse momento de Deus E de mãos dadas, unidade O corpo de Cristo é unido Nós trabalhamos para o reino de Deus Não trabalhamos somente para as mulheres da reina vida Trabalhamos para o reino de Deus E nesse símbolo de unidade estamos nós aqui Obrigada meninas Matamos a saudade Foi tão bom ver vocês Foi uma alegria Bote mais Se inscrevam, vem para o congresso Vem nos abençoar Vocês fazem parte dessa história A irmã Sandra A irmã Sandra, mãe da antiária Nós choramos muitas vezes nesse tempo Orando por este momento Vocês, esse momento Nós fomos gerados através de oração Amém Que nos tira do nosso comodismo E nos leva, meu Deus A estar no centro da tua vontade Meu Deus, nós te louvamos e te adoramos Porque é na presença do Senhor que nós somos transformados É na tua presença, meu Deus Que a minha família é alcançada Nós te louvamos, meu Deus Que é um tempo Um tempo de cura Um tempo de transformação Um tempo, meu Deus Amor, o Senhor se manifesta, meu Pai Neste lugar Porque a tua palavra é a verdade E o Senhor diz que grandes coisas o Senhor fará O Senhor diz que entrega o teu caminho ao Senhor E muito mais Obrigada, meu Deus Porque o mais do Senhor Começa hoje na nossa vida E o mais do Senhor Começa no nosso caminhar De volta para a nossa casa Mulheres transformadas pelo poder da tua palavra Te louvamos, meu Deus Pela vida da Fabrícia Pela sua família Supre, meu Pai Em todas as necessidades da tua serra E alarga, meu Deus As fronteiras E sustenta no momento de fraqueza Nós te louvamos por esse tempo Te damos a honra A glória E todo o louvor Que é dado a ti Em nome de Jesus Amém Você que está na internet Muito obrigada Que Deus te abençoe E vocês que estão passando também Que é uma boa E uma boa E uma boa E uma boa E uma boa Amém Vamos em paz, amada Amém Oh Oh Bece em mim Em ti eu estou Oh 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 Eu sou meu E tu és meu Oh Oh Oh, eis na mim quem te despoja Oh, oh, eu sou Deus e tu és fé Oh, 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 oh Oh, 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 oh A vida agora a ti, Senhor, e a ti eu sou E pra sempre cantarei, farei o meu querer A vida agora a ti, Senhor, e a ti eu sou E pra sempre cantarei, farei o meu querer E pra sempre cantarei, farei o meu querer